E aí galera nerd! Prontos para desnudarem o conhecimento sobre a biologia, então sejam todos bem-vindos ao mundo da ciência sobre o estudo da vida! Então galera vamos nos dedicarmos para entender a biologia para o vestibular e o exame nacional do Ensino Médio. Inscreva-se no canal, deixe seu curtir e bem-vindo à iniciativa Onibio Desnudando a Biologia. Como eu sempre falo em aprendizagem significativa, isso é valorizando o que vocês alunos já sabem, já trazem de informações sobre a questão da biologia, vocês estão diante de uma imagem que representa algo que vocês já viram em algum outro momento, que é a célula. A gente pode tirar certas conclusões, observando essa imagem, porque a gente vai ver similaridades entre grupos celulares aí, mas também a gente consegue determinar diferenças, essas diferenças nos permitem classificá-las em tipos. E de uma forma geral, a gente vai trabalhar isso mais adiante, mas através de tipos, observando a presença ou a ausência de um determinado, digamos, estrutura celular, a gente consegue dividir o grupo celular. Então a gente tem uma célula animal, que é essa célula central aqui, e a gente vai observar a questão da presença ou a ausência de uma membrana nuclear. A gente tem a membrana plasmática, aquela que envolve, delimita a célula, e a gente tem a membrana nuclear, aquela que delimita o material genético, né? Então o que que acontece? Na célula animal, a gente tem esse material organizado dentro de um núcleo, né? Que a gente chama de núcleo, através dessa membrana. A gente vai encontrar na célula animal, vai encontrar na célula vegetal, só que isso aí, a ausência, a gente vai ver em um outro grupo celular. No caso aqui, a gente tem um exemplo uma célula bacteriana que vê que o material genético está disperso no citroplasma. Com a presença e com a ausência dessa membrana, a gente divide as células em dois grandes grupos, né? As células eucariontes, que apresentam essa membrana, e as células procariontes, que não possuem essa membrana, né? Envolvendo o núcleo, salientando essa membrana nuclear. Então o denomínio de cariomembrana, carioteca, acaba caindo às vezes no vestibular essas palavras, assim, a gente está falando dessa membrana nuclear. A gente vai retomar esses aspectos mais adiante, mas aqui fica bem informado que a gente divide em dois grandes grupos, eucariontes e procariontes. Deixa eu passar para o próximo slide. Bom, a gente vai começar a falar, né? No primeiro item lá que foi a teoria celular, né? Então a teoria foi a teoria celular para ter essa construção, ela vem através de eventos, de descobertas, né? A principal é o que vai originar, originar, digamos assim, a própria questão celular, e a própria teoria foi a descoberta da célula, né? Então a gente tem uma questão histórica aí, que em 1665, né? Quando houve, né? Até essa data aí, a descoberta da célula foi por Hobbit e Huck, é um microscópio rudimentar, que o que ele fez, vão observar, é um corte de cortiço no microscópio, né? Ele conseguiu perceber que o material era formado por pequenas cavidades, né? Até que ele denominou de célula, né? Que significa pequeno compartimento, né? Até para a gente entender a origem dessa palavra aí. Então, tudo começou com Hobbit e Huck, na sua primeira observação, em 1665. Na sequência, né? A teoria celular vai tomar forma, porque após essa descoberta, foram feitos diversos outros estudos, né? Então a gente tem dois grandes cientistas ali. Um é Schleining e o outro é Schwan. Então tem células, que a gente vai ver mais adiante, que recebe a denominação desses cientistas aí. Mas eles que fizeram alguns estudos posteriores à descoberta do Huck ali e foram, digamos assim, fundamentando toda aquela questão celular e entendendo que todos os seres vivos, né? E que vem a grande sacada que todos os seres vivos, obrigatoriamente, né? Pode ser formado por uma única célula, no caso dos unicelulares, ou por diversas células. Mas ser vivo é formado por células. Essa próxima imagem aqui. Após a aceitação, digamos assim, a gente teve toda a questão da descoberta de Schleining e de Schwan ali, a gente tem a questão da contribuição de Fischow. Ele que até colocou uma frase que se tornou famosa ali, que é Omni-Cellula-Ex-Cellula, significa toda célula origina-se de outra célula, né? Que virou, digamos assim, o princípio da própria teoria celular. Então o conjunto desses três cientistas, né? Após Robert Huck, e eu sempre saliento assim, ó, esses que fundamentaram a teoria celular. São esses três cientistas. E às vezes, vestibulares, às vezes eles colocam o Robert Huck, que foi o descobridor da célula, mas ele não faz parte da fundamentação da teoria celular. Então, tem que deixar bem clara essa questão aí. Então, aqui os três tópicos principais da teoria celular, né? Todo ser vivo é composto de pelo menos uma célula. A célula é a unidade fundamental da vida. Eu costumo até pedir para os alunos anotarem o conceito geral de célula, que é a unidade morfo-fisiológica de todos os seres vivos. Então a gente entra até em dois conceitos aí. Morfo, né? De morfologia. Morfo, forma, fisio, função, né? A unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos, né? E aquela questão que o Virchow colocou ali, né? Que é o termo daquela frase famosa, mas a gente consegue entender que toda célula vem de uma pré-existente. E aí E aí Obrigado.